Coloca o Nader na tela, ô Nader, sobre o assalto aí, aquela transportadora, aquela empresa logística, né, fazia distribuição, a guarda, inclusive, dos produtos que iam ser entregues às lojas, fazia distribuição, enfim, 700 bicicletas, sem pneus, ar-condicionado, levaram um monte de coisa, encheram um baú, encheram um baú, sabe aqueles caminhão baú, trucado, grande, encheram um caminhãozão daquele e levaram tudo, não se sabe pra onde, pelo menos eu não sei, talvez o Nader já tenha alguma informação atualizada sobre isso, já tem, Nader? Então, Jasson, o que nós estamos tentando confirmar são os valores, ontem à tarde a nossa equipe teve acesso, até falava com o nosso diretor, na estimativa passada de 3 milhões e meio de reais, é muito dinheiro, a informação muito bem dada a esses criminosos, a polícia agora não só tenta confirmar os valores levados, porque além de tudo isso que estava no boletim de ocorrência, há informação de que outros produtos foram levados e nem todos esses produtos que estão no boletim de ocorrência foram contabilizados. Então, esses valores e a quantidade, ela pode aumentar ou diminuir. E outro detalhe importante é quem seriam esses criminosos. Lembrando que de 2018 pra cá, nesses últimos 4 anos, foram 4 crimes muito semelhantes a esse. empresas que se tornaram alvo de criminosos, onde bandidos armados invadiram esses locais, amarraram funcionários em um dos casos, mulheres foram deixadas de calcinha, isso tinha trancadas. E agora a polícia suspeita que essa mesma quadrilha que agiu nos outros 3 crimes, seja responsável por esse assalto a essa multinacional. Na reportagem que nós vamos ver agora, você vai saber detalhadamente o que a polícia tem feito. Afinal, 2 veículos já foram encontrados. A reportagem especial é dos repórteres Elvis Marçal e Jota Júnior. Vamos ver. Os dois carros levados no assalto à transportadora de Maringá no início da semana já foram recuperados pela polícia. Um deles foi encontrado em Marialva, o outro na região do Maringá Velho, em Maringá, a cerca de 10 quilômetros de distância da empresa. Trazido aqui pra delegacia, o carro foi periciado. A equipe técnica coletou várias digitais que foram encontradas no automóvel. Digitais que serão confrontadas com as dos suspeitos de um assalto semelhante ocorrido há cerca de 4 anos aqui em Maringá. Naquela ocasião, os indivíduos presos faziam parte de uma quadrilha especializada da região de Londrina. Na época foi um roubo que aconteceu aqui em Maringá também a uma outra transportadora. E nós estamos aproveitando todas as informações que nós temos, esse material dessa outra investigação está sendo analisado agora para ver se há algum indicativo. Não podemos dizer que há relação, nem também descartar, está muito prematuro ainda, mas sim é uma das linhas de investigação que nós estamos atuando aqui. A polícia já ouviu várias vítimas e o responsável pela transportadora, em busca de novas informações. A quantidade de produtos levados está sendo revista. Para a polícia, o número real pode ser menor. É um volume que no primeiro momento chamou a atenção. Então nós conversamos com os responsáveis. Eles estão inventariando todo o material que existia dentro da transportadora, porque ela foi inteiramente revirada e havia muita coisa lá. Eles já nos indicaram que pode ser um pouco diferente, até uma quantia menor do que foi relatado no boletim de ocorrência, onde foi feito naquele momento numa estimativa. Foi basicamente um chute mesmo. Então eles nos repassaram que acreditam que o mais rápido possível vão poder trazer esse número e mostrar para nós o que de fato foi levado. Foram levadas algumas bicicletas, pneus, aparelhos de ar condicionado sim, e tem alguns outros volumes que estão sendo identificados aí aos poucos. O delegado ainda explica que as investigações estão divididas em duas frentes. Uma delas apura a participação de alguns suspeitos já conhecidos, enquanto a outra busca por pistas dos criminosos. Como as câmeras de segurança do local, o DVR que armazenava essas imagens, foi levado, então nós contamos apenas com o relato das vítimas. E cada vítima tem o seu ponto de vista, viu um determinado parte do que aconteceu e não viu outra. Então nós estamos tentando montar esse quebra-cabeça. O que nós temos aí a princípio é que chegaram em uma van branca, ali alguns homens, renderam os funcionários, trancaram eles em um determinado cômodo, e depois tiraram alguns para auxiliar a carregar em um caminhão. Depois que eles terminaram de carregar a carga, todos foram trancados dentro de um outro caminhão, no baú de um outro caminhão, e dali eles seguiram o caminho deles. Então esse é o primeiro panorama que nós temos, e na fuga acabaram levando também esses dois veículos que já foram recuperados. Ou seja, já são o resultado do trabalho da Polícia Científica agora vai ser fundamental. Com a colheita das impressões digitais dos veículos, a polícia vai poder identificar os reais responsáveis por mais esse assalto. E quem sabe confrontar com de outros crimes que aconteceram. E se possível até identificar se são os mesmos que agiram naquele assalto em 2018, onde eram membros de uma facção que atuava na região norte do Paraná, situada em Londrina, e que foram presos. Alguns deles podem já ter sido colocados soltos. Temos leis frágeis que deixam presos aí no máximo dois, três anos na cadeia. Quem sabe não são os mesmos, e a polícia pode ter uma pista fundamental para identificar todos os responsáveis por esse crime. Jásson, doutora Barça. Ok, Nader, obrigado pelas informações atualizando a gente aí sobre esse caso. Mas agora eu quero mudar de assunto, Nader. Eu estou vendo um céu azul aí atrás de você, que está me dando aqui, está me enchendo os olhos, viu? E estou vendo que você está aí também com a Catedral de fundo, a Catedral Basílica de Maringá, que é a mais alta da América Latina. Está entre as dez mais altas do mundo. Gente do céu, mostra para mim aí. Olha aí, olha que céu azul que está aí. Olha só que bacana, gente. 20 graus nesse momento, a temperatura agora em Maringá. E começou friozinho hoje aí, né, Nader Calil? Rapaz, ontem eu falei para você que nós estávamos com a temperatura aqui muito alta, muito baixa, né? E hoje a gente está com a temperatura um pouco mais elevada. Eu falei alto aqui porque a gente estava vendo a altura da Catedral Metropolitana aqui de Maringá e você viu aí a Catedral que completou 50 anos neste ano. Então, assim, um monumento não só de Maringá, da região, mas como também de todo o estado do Paraná. E hoje temperaturas um pouco mais amenas, mas ainda está bastante frio aqui na região. E a gente, graças a Deus, agradece esse solzinho que está pintando hoje aqui. Tomara que continue assim, temperaturas mais agradáveis. E você sabe que essa região é uma região muito seca e nós passamos por um momento de estiagem muito forte aqui. Mas hoje está gostoso, viu, Jássio? Confesso a você que está aqui no solzinho, está bem agradável. Ô, Nader, eu vou confessar para você um negócio. O Rubens Burigo me deu um puxão de orelha aqui e falou assim, Ô, Jássio, o Nader está sozinho lá, ele está dando uma de videomaker hoje e tal. Eu falei, rapaz, eu sei com quem que eu estou lidando, com o Nader Calil, o homem é repórter, o homem é repórter cinematográfico. Quem precisar fazer, ele faz. E se virou muito bem, ainda mostrou a Catedral lá no alto. Sensacional, Nader, sensacional. Eu confio, conheço o Nader há muitos anos, até futebol nós já fizemos. A gente costuma dizer, existe o repórter Nutella e o repórter Raiz. A gente é repórter Raiz, né, Jássio? A gente vai lá, toca a bola no meio de campo, cruza, vai para a cabeceia, ainda vai para o gol defender, né? Isso aí. É, mas no final dá uma travadinha. Aí, ó. No final deu uma travadinha. Tá bom. É, tá bom. Ai, ai, ai. Obrigado, obrigado, Nader Calil. De 1 a 10, eu dou 9.